Quem aí nunca baixou um preset ou até mesmo comprou um preset e na hora de usar ficou super frustrado porque detestou como aquela cor funcionou nas suas próprias fotos? Isso já aconteceu comigo no começo da fotografia, eu achava que o preset ia me salvar e isso não acontecia. Então vamos resolver esse problema hoje. Eu separei nesse vídeo aqui alguns segredos, não segredos, mas algumas coisas que ninguém está afim de te contar sobre o preset porque a maioria das pessoas quer mesmo que você saia comprando desenfreadamente um monte de preset, o que não é o meu caso. Então por isso que eu vou te explicar primeiro o problema dessa cultura do preset, digamos assim, que te gera frustração, gastos desnecessários e uma limitação também do seu conhecimento. Então por que isso acontece? Primeiro a frustração porque você acha que comprando aquela cor às vezes você até viu um fotógrafo que você admira com uma cor linda e falou cara, quero isso pra mim. Aí você viu que a pessoa vendia o preset, comprou e quando aplicou na sua foto não ficava legal, às vezes ficava muito ruim. Eu lembro uma vez no meu começo que eu comprei o preset de um fotógrafo e eu estava conversando com os amigos meus e eu falei mal até do preset em si, né? Como se tipo assim, ah não, vendeu tipo propaganda enganosa, o preset não funciona, não fica igual da pessoa. De tão limitada que estava a minha cabeça achando que o preset ia resolver ali por conta própria. Que aí vem o segundo ponto, né? Que é a gente ficar tão preso ao preset que a gente não sabe usar aquilo dali como uma base pra chegar no nosso resultado. A gente acha que é só clicar ali no preset que a gente quer e pronto, a foto tá resolvida. E não é assim que as coisas funcionam, né? E com isso o gasto desnecessário também, que você acaba investindo, né? Planejando ali, às vezes até deixando de comprar uma outra coisa que você precisa na sua empresa ou deixando de guardar aquele dinheiro, né? Ou pagar a parcela de alguma coisa, enfim. Porque você quis investir naquela cor e depois não deu certo. Você não sabe ajustar aquele preset ali e a gente fica nesse ciclo. E aí daqui a pouco você vai comprar outro preset achando que aquele dali, aquele vai dar certo. Então, se você tá nesse momento aí de mudança de edição, transição de edição, frustração da sua edição, a gente precisa conversar sobre isso pra quebrar essa cultura do preset. A primeira coisa que você precisa entender é que o preset ele é criado pra agilizar o seu fluxo de trabalho. Imagina que você abre uma foto lá no Lightroom e você vai editar em todas aquelas abinhas, né? Exposição, contraste, curva de tons, saturação. Você vai mexer em toda a saturação das cores, cada cor da foto. Você vai mexer na transformação de lente. Você vai mexer no grão, na vinheta. Você vai mexer em tudo da sua foto, na nitidez. E depois você, na próxima foto, tem que editar tudo de novo. Exposição, white balance, nitidez, etc e tal. Então, o preset ele vem pra que você possa, ali no mesmo trabalho, né? Que a gente sabe que a gente clica bastante, que você possa clicar naquela edição ali, sincronizar pra tudo e depois você vai editar uma por uma, mas só o ajuste fino mesmo, né? Então, essa cor aqui pra essa foto ficou muito clara, muito amarelada, muito isso, muito aquilo. Você vai mexer especificamente ali. Você não vai precisar mexer em todos aqueles comandos do zero de novo. Então, por exemplo, o grão, a nitidez, a vinheta que você colocou, a intensidade do white balance, às vezes vai funcionar pra todas as fotos ou pra grande maioria. Então, quando você usa o preset, isso agiliza muito o seu fluxo de trabalho, cortando ali, em boa parte, esse processo todo ali de ajeitar a foto uma a uma do zero. Então, o preset ele vem pra facilitar a tua vida, pra agilizar seu fluxo de trabalho, mas ele não faz nada que, por exemplo, você não faria por conta própria na sua foto. E aí, como às vezes não foi você que criou aquele preset, você tá fazendo, tá usando uma outra cor que você baixou, que você comprou, enfim, você não sabe ajeitar ali. E aí é que a gente vem pro nosso segundo ponto, né, que é o seguinte. Comprou um preset? Baixou um preset? Gostou? Estuda esse preset. Todas as configurações que alguém foi lá e fez do zero pra chegar naquela cor ali que tá salva pra agilizar a vida, todas aquelas configurações vão aparecer pra você no Lightroom. Então, se o preset tá salvo ali, menos 15 no realce, mais 3 de contraste, e sei lá quanto de grão, e a curva de tons tá de tal formato, tudo isso você consegue ver ali. E quando você para esse minutinho, ao invés de só clicar o botão, quando você deixa de ser apertador de botão e você para pra estudar ali, você consegue entender como a pessoa que criou o preset chegou naquele resultado. E aí, dessa forma, aquele domínio, aquele entendimento, aquele conhecimento sobre a cor passa a ser seu também, você não fica dependente de um arquivo que você instalou ali no seu Lightroom ou colocou como Action no seu Photoshop. E isso também te ajuda pra, na hora que você tá ali trabalhando há vários anos com aquela mesma cor, né, beleza, aquele mesmo preset, aí você começa a mudar, né, isso acontece sempre, a gente quer ajeitar umas coisinhas, começa a achar nossa foto um pouco sem graça, se a gente vai pra uma outra fase, que é uma foto mais clara, mais escura ou de algum outro jeito, quando você tem esse preset como base, não necessariamente você tem que voltar pra estaca zero, você pode, a partir desse preset, fazer os ajustes necessários pra chegar na sua nova edição, mudando uma coisa ou outra, e dali você pegou a base, misturou com outras coisas que você queria, e você acaba criando um preset que é seu, né, da sua empresa. Então, se você deixa de só apertar o botão e passa a entender isso, o domínio passa a ser seu e você não fica dependente do preset, e quando você quiser mudar também, você sabe o que você tem que fazer pra ajeitar ali, você pode só atualizar aquelas cores. E aí, quando você tem o domínio da sua edição, a gente vem também pro nosso terceiro ponto, que é o seguinte, o preset, ele não vai salvar todos os seus erros. O preset sozinho não vai fazer todos os ajustes que você precisa na sua foto. Então, tudo bem, às vezes você não curtiu tanto o local, e quando você bota aquela corzinha, já ficou totalmente diferente, já ficou lindo, né? Porém, o que que acontece? Quando você erra alguma coisa, sei lá, uma coisa normal, né, sei lá, a luz mudou e aí você estava fotografando uma noiva e o vestido estourou um pouco, como que você corrige aquilo dali? Você sabe que você tem que ir nos brancos, nos reals, você tem que mexer nas sombras, tem que mexer na curva de tom, você tem que mexer na exposição. Então, se você só depende de apertar o botão e achar que a cor tá pronta, você limita todo o resto, todos os ajustes e possibilidades que você tem na sua foto. Então, estuda sobre edição, queira ter esse domínio pra não depender do preset, porque às vezes você vai precisar corrigir a sua foto, vai precisar apagar alguma coisa, você vai precisar, você pode ter fotografado numa luz difícil, né? Então, às vezes aquele preset funcionou quando a luz estava perfeitinha, mas ele vai funcionar também quando você fotografar num local que a luz não estava tão legal ou subiu mais o ISO, você precisa ter esse domínio pra saber chegar no melhor resultado com a sua foto. E isso leva pro nosso quarto ponto, que é não seja escravo do seu preset. Como eu tenho curso de edição, eu tô muito acostumada a conversar com vocês sobre isso e eu vejo essas frustrações de vocês, que vocês se limitam, tipo assim, ah, mas meu preset não é desse jeito, então como que eu vou resolver essa situação? Então, junta a falta de domínio da edição com também essa limitação, né? A pessoa se prende ao preset. Então, ah, esse daqui é meu preset, eu tenho que usar ele. Não, se você souber chegar na sua cor, você consegue melhorar tudo o que você precisa, né? Teve o caso de uma aluna minha que tinha fotografado pra uma marca e o preset dela alterava a cor do produto. E eu falei, você não precisa ficar escrava do seu preset, você entende. Cara, quais são as características principais da sua foto? Então, ah, é bem clarinha, é bem amarelinha, ou é mais azulada, é mais rosinha. Então, você cria uma edição específica pra aquele trabalho seguindo as características principais da sua fotografia, do seu estilo, não do seu preset. Então, voa minha filha, faz o que você quiser do seu trabalho, define o seu estilo e não se limita só a apertar aquele botão ali e deixar a sua cor pronta. Isso veio pra facilitar o seu trabalho, não pra te colocar dentro de uma caixinha. E se você aí tá precisando se destravar realmente na edição ou você quer ter mais domínio, mais conhecimento, se você quer agilizar o seu fluxo de trabalho pra conseguir entregar o melhor trabalho, né? O resultado que você tanto sonha em menos tempo pras suas clientes, vem pro Move, que é o meu curso de edição e também direção de ensaios. Lá dentro eu te mostro na prática e também com bastante teoria te explicando tudo que você precisa pra dominar os seus ensaios, pra ter todo o controle ali do que você tá fazendo, desde as roupas, o contato com o cliente, até a entrega final, né? Então, a hora que você tá ali com o cliente, como que você vai direcionar, quais poses você vai pedir. Vocês vão ver várias situações de luzes diferentes, clientes diferentes, tem ensaio feminino, de gestante, enfim. Então, tem bastante coisa lá dentro que você vai conseguir. É como se você estivesse do meu lado, me vendo dirigir e também editar os meus trabalhos. Isso vai te ajudar também a entender onde você quer chegar com a sua fotografia, ter todo esse conhecimento técnico e também essa questão do feeling, você saber o que você tá fazendo. Isso vai te dar confiança e você, com certeza, vai melhorar muito com o seu trabalho, atraindo cada vez mais clientes, beleza? Eu vou deixar o link do Move aqui na descrição, ver todos os detalhes do curso e aproveita também pra garantir a sua vaga, beleza? É isso, beijo e até o próximo vídeo.